Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dr. Breja. E no vídeo de hoje, mais um lançamento do mercado, mais uma cerveja que eu tô curiosíssimo pra tomar, Courage, da cervejaria Spartacus. Quem acompanha o canal sabe que a Spartacus tá brilhando aqui no cenário nacional quando o assunto é New England IPA. E eles fizeram aqui uma New England Double IPA, Single Hop Citra, galera. Citra, vocês sabem, é vida, é amor, é um lúpulo que eu amo. Então quando os caras fazem uma New England Single Hop, o único lúpulo utilizado aqui sendo o Citra, já é aquele negócio que eu falo, caramba, coisa boa por aí, viu? Então tô bem animado com essa degustação de hoje. É uma cerveja de 8.5 de graduação alcoólica, tem 473 ml esse latão, aquele grande que a gente adora. Uma cerveja produzida aqui com água, malte de cevada, flocos de aveia, malte de trigo, lúpulo e levedura. Como vocês sabem, né, flocos de aveia e malte de trigo são aí insumos utilizados normalmente na produção aí de New England IPAs pra trazer aquela textura macia, né, toda aquela questão que preenche aí a sua boca. Mais um rótulo aqui muito bonito da Spartacus e sempre aqui uma mensagem muito bacana. É bastante álcool, é bastante lúpulo, 67 de Ibu. Vamos colocar essa cerveja aqui em copo e a gente fala mais sobre ela depois da trilha Beer Porn do Serviço. Bom breja servida e como vocês viram no serviço, a formação de colarinho foi alta, né, uma boa formação de colarinho. A gente tem aqui uma alta retenção também, né, você vê que ela baixa bem pouquinho e ela tá bem cremosa aqui, tá, galera? Não sei se eu vou conseguir mostrar isso pra vocês através da câmera, mas ela tá um colarinho muito bonito, muito cremoso, uma ótima retenção aqui. Na cor da cerveja é aquele padrão que a gente espera, né, de uma New England IPA, né, aquela coloração amarela clarinha, né, aquela alta turbidez, né, aqui na verdade tem uma turbidez extrema, tá, galera? Você não consegue ver nada, nada, nada do outro lado, tá, uma turbidez realmente bem alta aqui. Aquela percepção mesmo de suco de manga, né, suco de pêssego, vamos falar assim, uma cerveja muito bonita na aparência, que condiz com o que eu espero de uma New England IPA. Então vamos pro aroma que, na verdade, eu já avaliei, tá, galera? No serviço aqui foi impressionante, essa é daquelas cervejas que, cara, perfuma o ambiente quando só você abre a latinha. E eu não canso de repetir, galera, citra é vida, citra é amor, putz, cara, que aroma fantástico. Pra mim o que predomina aqui é aquele toque cítrico frutado, que nesse caso traz notas aqui de grapefruit, tangerina, né, tem um toquezinho também de limão, tá, galera? Agora uma coisa bem legal nessa cerveja é que cervejas produzidas unicamente com o citra normalmente não me trazem essa percepção aí de abacaxi maduro, assim, uma coisa mais tropical mesmo, que realmente tá aparecendo bastante aqui, galera, uma percepção de abacaxi, assim, deliciosa. Tem um toquezinho de fruta branca que também aparece aqui, me lembrou um pouco de atemóia, não sei se vocês conhecem essa fruta, é uma fruta que eu adoro, consumo bastante no meu dia a dia, inclusive indico pra vocês que é deliciosa, é tipo uma prima da fruta do conde, assim, mas ela é mais molhadinha, é bem gostosa. E como sempre tem aquela assinatura Spartacus aqui de lúpulo, né, então tem aquele toquezinho dunk, assim, né, que a gente chama, né, aroma de ervas frescas, assim, né, aparecendo aqui também. Cara, minha boca tá salivando já, galera, muito aromática a cerveja, me entrega exatamente o que eu espero de uma New England Double IPA, vamos pro paladar, saúde. Caramba, galera, eu não imaginava que citra lover ia sair, assim, tão cedo do primeiro lugar do meu pódio. Caramba, que brecha deliciosa, galera. É a minha nova single hop citra favorita, cara. Que cerveja fantástica. No paladar, toda aquela textura macia que você espera realmente de uma boa New England IPA, você sente aquela explosão de sabor de lúpulo, é muito sabor de lúpulo, cítrico, frutado tropical, ervas verdes frescas, cara, é muito saborosa a cerveja e o mais legal, ela tem um amargor aí médio, mas, cara, não é nada harsh. Nada, nada, nada harsh, nada adstringente, não arranha a garganta. Cara, que cerveja deliciosa. Ela preenche a sua boca na hora que você coloca um gole na boca, final de boca, permanece aquele sabor de ervas verdes, assim, cara, que deliciosa essa cerveja. Confesso pra vocês que tomar uma breja dessa, cara, me emociona, viu? Quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonado por dogma citra lover, né? Acho uma baita breja e por muito tempo ficou aí como single hop citra a minha favorita, mas acabou de cair, galera. Que breja fantástica da Spartacus. Não esperava menos dos caras, os caras estão arrepiando aí quando o assunto é New England IPA. E na hora que eu ouvi que eles tinham feito uma single hop citra, eu já falei, caramba, talvez, talvez, tenha uma breja aí entrando pro páreo. Virou uma das minhas cervejas favoritas dos últimos tempos, Courage, cara, da cervejaria Spartacus. Espero que vire aí um rótulo de linha da cervejaria, porque, cara, que cerveja fantástica. O corpo da cerveja é o médio mais, a carbonatação é média, e o mais interessante aqui dessa cerveja é que 8.5, galera, fantasma aqui, porque eu não sinto nem perto de 8.5 uma cerveja muito fácil de tomar, e o mais legal, ela não tem aquele dulçor extremo que a gente encontra em algumas New Englands aqui do Brasil. Aquele dulçor frutado, tropical, assim, às vezes tira o drinkability da cerveja, né? E essa daqui não, galera. O dulçor tá bem contido. Você sente, obviamente, um dulçor frutado, assim, tropical, mas ele é bem mais sutil do que a gente costuma encontrar em outras cervejas aqui do Brasil. E isso faz essa cerveja aqui ter um drinkability muito bacana, cara. Eu conseguiria tomar fácil aqui umas duas, três latinhas dessa na sequência, e pararia somente porque, né, 8.5 não dá pra ficar exagerando assim. Porque, cara, uma cerveja bem fácil de tomar, deliciosa, comprovando que citra é vida, citra é amor. Se você concorda com isso, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu adoro ter companheiros nesse exército aí de apaixonados pelo citra. Então é isso aí, galera. Mais uma cerveja aprovadíssima aqui no Dr. Brejo. Já tá virando chover numa olhada falar de qualidade da Spartacus em termos de New England IPA, né, galera? Os caras tão realmente mandando bem, nadando de braçada. Mais uma cerveja aqui fantástica que fica totalmente indicada pra vocês e acabou de sair, então aproveita enquanto tá fresca, beleza? Mas antes de acabar o vídeo, eu quero saber de vocês. Vocês também gostam da Spartacus como eu? Já tomaram a Courage? Comenta aqui embaixo, galera, o que vocês acharam da Breja? É sempre muito legal saber a sua opinião também. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha que ele é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever antes do final do vídeo pra acompanhar nossos vídeos semanais aqui no Dr. Breja. Beleza? Eu sou o Bleed, seu Dr. Breja e até a próxima, galera!